Eu escolhi esse lugar porque a gente quer cada vez mais se conectar com a natureza, então nada melhor do que a gente buscar um lugar mais próximo do natural para realizar essa conexão. E eu acho que a primeira conexão que a gente tem que fazer no lugar é a nossa casa, como a gente vive, como a gente constrói, como a gente pensa nossas relações com o ambiente através da nossa ocupação nesse lugar. Então a casa tem que fazer parte disso, tem que ser parte dessa conexão. A gente usa o barro como matéria-prima principal, então a gente tem o barro que está lá atrás, está fácil, só precisa ir lá e cavar, não precisa comprar sacos e sacos de cimento, ou sacos de quilos e quilos de areia e tijolos. Então a gente pode realmente criar a nossa casa a partir do que a gente tem do lado. E foi barro e palha, que é outra matéria que a gente tem muito abundante aqui. A estrutura básica da casa tem uma fundação de pedras na primeira linha de um palmo, faz o isolamento principal e em seguida tem a estrutura de madeira que faz a preparação para a tela. Essa foi uma das técnicas que a gente utilizou aqui, que é a tela de galinheiro diretamente na madeira. E aí a gente divide essa tela em quadrados, em quadrantes, para que ela fique mais estável. Então basicamente aqui vai a tela presa na madeira e o barro envolvendo tudo isso. Então a gente pode colocar alguns elementos como vidro diretamente, ou garrafas. Aqui ainda vai ter um acabamento final, que é o que as meninas estão fazendo lá dentro. A preparação para pintura ou um reboco fino só com barro mesmo. A gente consegue inserir também marcos para janela. E aí vai da criatividade de quem está fazendo. A gente consegue inserir também. A gente consegue inserir também. A gente consegue Waltrique no første lado da cola. Para fazer uma corte uma caixa parede para colar,什麼izando. E aí vai wir fazer uma farce da cola, assim, assim. E faz isso muito boa e bonita. E aí vai fazer uma madeira de praça, assim. like this. And put it through the mask here. And bend it around. And nice around the sticks and the masks. And that is a very long process, but, it's really worth it, I think. The climate in these houses is so good in the hot weather. Eu tenho mais capacidade de aprender e entender a vontade, né? Assim, eu já dei errado aqui, vou ter que pensar por que a tinta não está funcionando. Esse é o misto que nós usamos para a finalidade dos cilindros de cilindros de cilindros de cilindros. Nós fazemos uma grande área e colocamos os cilindros, os cilindros e os cilindros, e quando você tem esse grande área e espalha isso, então você começa a misturar. Colocar o cilindros de cilindros, e então você misturar e depois você pegar o cilindros e cilindros. E depois, você iria para mexer, e depois você terá mais e mais água. E aí, no final, vai ser assim. E aí, você vai misturar os cilindros. E aí, você pode ver que é legal e suave, e muito fácil de colocar em cilindros. Assim. Aqui, com um pouco de areia. Sim, sim. É todo esse aqui. Aí, a gente dá uma... Dá uma limpadinha tudo aqui, assim, né? Primeiro, a gente pode limpar aqui, passar um... Aqui são estruturas também para prateleiras, a partir do barro. Então, a gente cria uma estrutura básica para que a gente possa colocar o barro nela. E aqui, o barro vai estabilizar algumas amarras de segurança para que ela não ceda. E também é uma forma de horizontalizar o barro, né? Não só verticalizando, mas horizontalizando também. Aqui tem o desenho da divisão do barro, da tela. Então, a gente divide a tela em vários quadrados para que ela tenha mais estabilidade e se torne firme, né? É uma parede fina. Então, ela é ideal para dividir áreas internas, né? E também pode ser usada para áreas externas, dependendo da situação climática. Aqui é bem favorável. Então, a gente pode usar ela tanto para interna como para externa. Aqui, estou fazendo uma prateleira com a mesma massa que ela, mas tem palha mais para ajudar a segurar e para não fazer cair a prateleira. Então, temos que fazer isso, mas a mesma coisa. Não vai estar muito perfeito. A ideia é mais de estar perto da natureza. Essa telha é reciclada. Ela tem um conforto térmico muito bom porque ela reflete bastante luz em vez de absorver. Ela é fácil manuseio, pouca madeira para a estrutura. E... É fácil limpar também. Então, foi a opção que a gente resolveu escolher. Dá para mesclar com telhas transparentes também. E... É... É... E... E... Agora, nós... É... Nós fazemos essas piscinas e... Atacamos os tapos e... E... É... Então, Thiago pode pegar um pouco de água em sua casa. Ok. É? Devemos provar? Para finalizar o trabalho da parede, utilizamos uma mistura de cal, água e pigmentos. E depois, fizemos outra mistura, adicionando a essa mistura, terra também, para poder ver se... É... à Então, nós temos que realmente espalhar o emprego.